Olá, esse é o boletim UFR que traz para você o que é destaque na universidade. Vamos começar com a notícia que estava todo mundo esperando? Pois bem, depois de quase dois anos em casa, a UFR anunciou uma medida que permite a retomada das atividades presenciais para o próximo semestre. Quem aprovou essa medida por unanimidade dos votos foi o CERC, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A decisão foi tomada depois de consultar a Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 da UFR, que acompanha os dados da pandemia do Paraná desde março de 2020. O calendário de 2022 começa no dia 31 de janeiro, já com o retorno dos estudantes aos campos. A partir dessa data, o ensino presencial volta a ser a regra na universidade. Mas apesar da ansiedade dessa volta às aulas, a gente sabe que para tudo dar certo é preciso ter cautela e muita organização. Por isso, a gente está organizando um material especial para vocês com todas as informações sobre as medidas de prevenção que a UFR está adotando e que sai em breve aqui no canal da UFR TV. Se organizar direito, todo mundo volta a curtir a Federal do jeito que a gente gosta. Juntos. Outra notícia bem legal é para aqueles que gostam de um assunto internacional. Na semana passada, nosso reitor Ricardo Marcelo Fonseca assinou um acordo de cooperação com a cônsul-geral da Polônia em Curitiba, Marta Okowska. A intenção do acordo é estreitar as relações da UFR no país para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares no âmbito da pesquisa, cultura e inovação. Para a cônsul-geral, esse acordo é muito importante para ambos os lados, uma vez que a UFR é uma das poucas universidades brasileiras que possuem o ensino do polonês ligado à instituição. Em breve, novas reuniões serão marcadas entre as partes para decidir quais as melhores iniciativas e ações a serem tomadas a partir de agora. Da colaboração entre países, vamos agora falar um pouco sobre a colaboração entre universidade e empresa, um dos pilares que regem a extensão das universidades públicas no nosso país. A convite do proprietário da empresa caterinense Fazenda de Cogumelos do Vale Europeu, Gabriel Dias de Oliveira, estudante da UFR, desenvolveu uma forma de utilizar os resíduos da produção de cerveja em alimentos, mais especificamente em cogumelos de tato. A ideia de Gabriel foi desenvolvida durante um programa de pós-graduação em agronomia da universidade e vem na esteira de discussões sobre mitigação dos empatos ambientais da indústria alimentícia e o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. Sua técnica consiste em usar resíduos orgânicos, a chamada biomassa, para reciclar nutrientes e fabricar novos produtos. Durante suas pesquisas, Gabriel percebeu que o bagaço do malte utilizado na cerveja contém substâncias necessárias para o cultivo de cogumelos comestíveis. Ainda hoje, o descarte dessa matéria é difícil para as empresas cervejeiras catarinenses, sendo destinada muitas vezes para aterros sanitários ou voado para criadores de gado. Agora, graças a pesquisas feitas dentro da UFR, o que era lixo e cujo descarte gerava custos adicionais, pode achar outro caminho de volta para a natureza. Ainda falando sobre iniciativas inovadoras e que têm um grande potencial na área de preservação ambiental, vamos falar sobre a polinização agrícola. Tem uma pesquisa do programa Simbiose, do qual a Universidade Federal do Paraná faz parte, que descobriu uma coisa bem interessante. A produtividade agrícola pode ser bem maior em plantações que preservam a vegetação nativa. A primeira vista pode parecer curioso, já que a gente sabe que a produção agrícola é um dos setores do mercado que mais desmata. Mas calma que a gente fica. Isso acontece porque os animais polinizadores que vivem nas áreas preservadas auxiliam na reprodução das plantas, inclusive daquelas que fazem parte da plantação. A atuação desses animais aumenta os ganhos de algumas culturas em até 40%. Bem legal, né? E para entender melhor como todo esse processo funciona, a gente conversou com pesquisadores e cientistas para fazer o último episódio do Ciência, que inclusive já está esperando por você no nosso canal no YouTube. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!